Olá, crianças! Tudo bem? Hoje a professora trouxe uma poesia na lata. O nome da poesia é A Casa e o Seu Dono. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. E a atividade da semana? Da casa toda decorada. Quem mora naquela casa? Tchau! Essa casa é modelo africana. Quem mora nela é a família.